Olá galera do YouTube, tudo bem com vocês aí? Nós com mais um vídeo aqui galera, acabei de bolar um limpador de cana aqui usando uma roda de carriola com escova de aço eu inventei esse cubo aqui ó, pra apoiar a cana aqui ó, na hora de fazer a limpeza e aqui eu pus uma polia do tanquinho e motor de tanquinho vamos ligar aqui e vamos fazer um teste pra vocês E aí galera, show de bola ficou hein? muito bom demais, bem mais melhor do que aquele limpador que eu inventei lá com duas facas esse ficou bem mais melhor falou galera, gostou deixa aquele joinha aí e até no outro vídeo, valeu!